Música Canal Business conversa agora com o senhor Agenor Eduardo Almeida do Áreas Maratuan Ele é presidente do núcleo do Manga Larga Machador do Rio de Janeiro Muito bem-vindo ao Canal Business Bom, eu quero começar a nossa entrevista falando de onde surgiu o seu amor pelo Manga Larga Machador Olha, surgiu há muito tempo, eu sou nordestino e nossa tradição é familiar Então a gente vivia da cana de açúcar e na época o cavalo era uma necessidade Era nosso meio de transporte e de trabalho Muito mais do que não tinha facilidade hoje do automóvel, da moto e etc Então desde pequeno a gente tem o hábito de usar o cavalo E onde é que fica o Áreas Maratuan? O Áreas Maratuan fica no Rio de Janeiro, na cidade de Silva Jardim Então lá que eu crio cavalo e crio boi, porque é uma fazenda E surgiu no espaço, o cavalo surgiu no espaço da vaca leiteira Porque eu tinha tradicionalmente uma fazenda típica E como o leite é uma coisa muito depreciada em nosso país E é uma política injusta com o criador Que na época dele ter, ganhar alguma vantagem O governo interfere só, mas só numa ponta da escala quando o leite cresce Então eu acabei com o leite e a fazenda ficou muito triste E aí eu substituí pelo cavalo E foi uma... Qual o resultado? Ah, o resultado foi excelente Primeiro porque você abre um leque de amizades enorme, exponencial Então conhece gente como se fosse, sei lá, uma religião Muito bom E qual o tamanho do seu plantel hoje? Olha, eu giro em torno de 80 animais 80, 100 animais E foco muito a pista que é aquilo que eu gosto Bom, o senhor falou ainda agora que Começar a criar o cavalo manga larga machador te trouxe também amizades Isso influenciou para hoje o senhor ser o presidente De núcleo do cavalo manga larga machador do Rio de Janeiro? Ah, com certeza Influenciou muito porque apesar de eu ser um criador novo Eu tenho, não de idade, mas de tempo Eu tenho 7 a 8 anos de criatório Então é muito pouco tempo Eu consegui já fazer cavalos campeões nacionais Já com o meu sufixo E consegui o cargo de presidente de uma associação do estado Para mim que é o mais forte no cavalo manga larga machador E o que representa? Qual a sua função? Olha, a gente procura É captar recursos para organizar a raça Promover as exposições E estimular cursos Aprimorar a mão de obra Então essa é uma atuação da associação Exatamente, você tem direito às informações também Que estão circulando no meio da raça Você troca muitas informações Seria uma das vantagens também De participar do núcleo do cavalo manga larga machador Quais as outras vantagens que o senhor pode destacar para a gente? Olha, você estar em um grupo de associados Sempre é melhor do que estar sozinho Então a participação conjunta disso A gente facilita Divide responsabilidade E facilita o acesso a tudo As informações e as facilidades Então eu acho que o espírito associativo Sempre é bom em qualquer atividade Agora, como presidente, o senhor está tendo trabalho Na preparação do CBM Que vai acontecer no Rio de Janeiro Como é que está sendo isso? Olha, isso foi uma conquista da nossa gestão Porque essa é uma festa itinerante E a força política é importante Na hora de se escolher uma sede Então estamos tendo o privilégio de ter sido escolhido E fazer uma festa a quatro mãos Somos nós e a Associação Nacional E a gente espera que seja a maior festa do manga larga Desse ano, do CBM Vamos aproveitar e fazer uma convocação Para todo mundo que está assistindo a gente? Olha, eu queria convidar todos Principalmente os criadores Público em geral Afins ao cavalo Que compareçam lá no Marapendi De 1º a 8 de novembro de 2015 Que vai ter uma grande festa Para o público em geral Então vai ficar todo mundo feliz Mais ou menos quantos animais serão levados lá para a CVM No Marapendi, Rio de Janeiro, agora em novembro? Olha, eu acredito de 400 a 500 animais na competição Vai ter ainda um leilão Que agrega 50 animais que vão ser leiloados Um leilão de alto nível Do MZC E vai vir uma cavalgada do sul de Minas Acompanhada pela Rede Globo Pelo Canal Rural E essa cavalgada vai chegar na quinta-feira São pessoas do meio Que se põem no cavalo Descem lá do sul de Minas Para em várias fazendas E vão chegar e a gente vai recepcioná-los com um grande churrasco Então a programação inclui leilão Inclui campeonato Inclui uma festa Inclui cavalgada Inclui uma festa Inclui várias coisas Então é um grande momento Além de negócios Também de confraternização Não, com certeza E a gente E é uma festa de trazer a família Porque é onde você Recebe a sua premiação E todo aquele trabalho Que você tem durante um ano É coroado nesse momento E agora Fala um pouquinho pra gente Do seu prestígio Em trazer animais Do Brasil inteiro Para estar participando do CBM Olha É uma coisa muito importante Vamos dizer A gente Gerar essa confiança Essa expectativa De um grande evento Em função dos eventos anteriores Que a gente já fez E gerar a confiança Da pessoa entrar no caminhão Trazer animais Vem gente do Ceará Vem gente do Rio Grande do Sul De Brasília Vem do Brasil inteiro Então isso é uma prova De confiança Na gestão nossa Bom, é uma coisa também Que a gente pode destacar No meio da criação Dos criadores De uma forma geral Tanto do Mangalarga Machador Como do Pampa Do Criolo Essa estrutura Que a gente está aqui Hoje a gente está No centro hípico de Sapucaia Também demonstra Que o meio rural Ele cresce Numa velocidade E tem mercado Não é isso? Não, com certeza Para ter ideia A gente sempre fala O mercado do cavalo Hoje no Brasil Dá mais empregos Do que a indústria automobilística Então é uma forma De gerar emprego Gerar mão de obra Para o nível de peão E do que o Brasil necessita E principalmente No Rio de Janeiro Que é um estado pequeno De propriedades menores Então essas pessoas A vocação É sítio É fazenda Pequenas Pequenas propriedades Então você tem que ter Uma atividade Que te dê prazer E o cavalo Ela se encaixa Porque serve para o trabalho Serve como negócio E serve como lazer Senhor Jura Vamos falar um pouquinho Dessa estrutura Que está sendo oferecida Aqui para a gente No centro hípico de Sapucaia Que eu já ouvi Alguns criadores falando Que é o Maracanã Rural Como é que o senhor Vê essa estrutura? Olha, eu estou vendo Estou vindo aqui Pela primeira vez Estou encantado Com essa estrutura Que foi feita Isso foi É obra de um visionário Que vem Apaixonado Para fazer isso tudo E que eu fiz questão De junto com Alexandre Dede Esquina A gente fazer Esse primeiro evento Do Mangalarga Marchador Isso eu espero Que seja primeiro Entre vários Isso aqui é espetacular Então ele fez com muito carinho Com muito zelo Você desde o banheiro A cozinha A pista A cobertura Então um lugar espetacular Então para a gente Que vive do evento Eu fico muito feliz Em ter um espaço Como esse Que isso só vai Engrandecer a raça De uma forma geral Não só o Mangalarga Marchador Mas todas as raças Ligadas ao cavalo Muito obrigada Pela sua entrevista Tem algo mais Que o senhor quer acrescentar Para a gente? Não, só reforçar O nosso convite Para o CBM Não esqueço De 1º a 8 de novembro No Marapendi Em frente ao Barra Shop Isso é uma grande festa Obrigado Muito obrigada Obrigado 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 Obrigado